Olá, eu sou o Anderson, consultor de vendas aqui da Saga Seminovos Buriti. E hoje eu vim aqui para te fazer um super convite. Neste mês de julho, estaremos com super ofertas imperdíveis para você. Desde taxas de financiamento diferenciadas, parcelamento nos cartões de crédito e super avaliação do seu veículo. Venha conferir esta super oferta exclusiva para este mês de julho. E vamos começar por esta super oferta. Ranger XLT 2018-19, carro exclusivo no mercado, de R$ 190.900 por apenas R$ 183.900, mas é somente neste mês de julho. Estamos aqui para apresentar para você o Corolla Híbrido, ano 2020-21, com 34.000 km apenas, motor 1.8, câmbio CVT, roda liga leve e ainda vem com teto solar. Para você desfrutar, uma grande oferta para você com estofado por dentro bicolor, cinza com bege, a coisa mais linda que você vai ver. Painel multimídia, tem comandos no volante. A vantagem do Híbrido para você é que ele tem dois motores, o combustão e o elétrico. Enquanto você freia, ele recarrega a bateria e você usa só o elétrico. Com 36 litros de combustível, você consegue atingir 1.000 km. Então, hoje, para você, uma grande oferta de R$ 164.900 por R$ 154.900. Você vai ficar de fora dessa? Corra para cá, para a Saga Buriti. Mais uma oferta imperdível para você aqui na Saga Semi-Novos Buriti. Seu Onix Premier 1.0 Turbo, fabricação 21, modelo 21. Esse carro está apenas com 21 mil quilômetros rodados. Esse carro pode ser seu. É um dos carros mais bem avaliados da categoria. Nós estamos com oferta somente para esse mês de férias, para que você faça sua viagem ainda nesse carrão. De R$ 100.990 por apenas R$ 91.900. Isso mesmo, abaixo da tabela FIP. Então, não perde tempo. Vem para cá. Esse carro pode ser seu hoje. Essa e outras ofertas você encontra aqui somente na concessionária Saga Semi-Novos Buriti, o maior estoque de veículos semi-novos da região. Ficamos aqui na Avenida Rio Verde, próximo ao Shopping Buriti, ou entre em contato no telefone 3230 1300. Vem nos fazer uma visita.